Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui a gravar diretamente de uma cadeira tailandesa, eu queria gravar inicialmente onde eu costumo gravar sempre, que é aqui, mesmo ao lado, aqui no meio das árvores, mas entrámos oficialmente na época mais quente aqui na Tailândia e por consequência a época dos mosquitos, também porque é a época das chuvas, portanto não dá para estar ali no meio da vegetação sem ser picado. Aliás, eu fui durante aqueles poucos minutos que estive ali a tentar gravar para vocês e então achei bem vir para aqui. Ok, digam-me então o que é que acham deste background. Eu sei que não é assim nada de por ali além, até porque eu estou num género de um armazém aberto, eu estou aqui natureza já à minha frente, mas isto é tipo um armazém aqui ao pé da minha casa, portanto digam-me alguma coisa aqui embaixo nos comentários, o que é que acham do background, porque se não for fixe eu não gravo mais aqui. E é isso, hoje trago-vos então a resposta a algumas questões que vocês me fizeram lá pelo Instagram. Eu de vez em quando peço para vocês me fazerem perguntas sobre determinados temas para depois vir aqui fazer este vídeo para responder para vocês. Portanto, se não me segues por lá, tens que seguir porque o nosso contacto por lá também é mais próximo, devido às características da rede social, não é verdade? Mas eu vim então responder às vossas questões e que é basicamente sobre minimalismo, lifestyle. Então vamos começar. Quanta roupa tens e o que precisas e usas realmente? Bom, eu tenho imensa roupa, eu sempre tive imensa roupa desde criança, desde sempre tive imensa roupa. Continuo a ter imensa roupa, mas já não compro. Eu não compro roupa, não compro mesmo. Evidentemente que se eu precisar de uma peça ou mesmo se eu me apaixonar muito por uma peça, eu compro. Mas eu não vou a lojas de roupa para comprar, eu não pesquiso na internet nada para comprar, eu foco-me naquilo que eu tenho. E eu tenho imensa roupa porque de facto eu sempre me pautei, a minha vida sempre se pautou por um grande consumismo. Portanto, na minha cabeça há uns anos o dinheiro que eu tinha o ordenado que eu recebia era para gastar. Era para gastar. Tive uma altura da minha vida que não tinha assim tanto para gastar, mas gastava sempre alguma coisa em roupa e coisas supérfluas. Especialmente na altura em que estava na faculdade, portanto apagar as propinas era complicado, mas ainda assim eu comprava sempre uma pecinha, uma coisa todos os meses, nem que fosse em promoção ou assim. Portanto, e neste momento eu não compro roupa porque eu tenho imensa roupa que eu fui acumulando ao longo de uma vida. Eu sempre dei roupa, sempre fiz uma análise daquilo que eu efetivamente tinha, quase como se fosse uma gestão de estoque para ver efetivamente aquilo que eu tinha no meu closet, mas ainda assim continuo a ter imensa coisa. Eu das últimas vezes dei, dei mesmo muita coisa, mas eu continuo a ter muita coisa. Portanto, eu não preciso comprar mais roupa para o resto da minha vida, a não ser que seja efetivamente um básico ou uma coisa que eu goste mesmo. Não me perigo, eu faço aquilo que basicamente me apetece, mas sem dúvida alguma que não gasto dinheiro em roupa e passo, sei lá, anos. Anos? Se calhar não, mas a última vez que eu comprei roupa foi se calhar há um ano. Portanto, eu não compro massivamente. Foi uma altura em que fui à Malásia e encontrei um vestido que eu adorei e decidi comprar aquele vestido. Agora, rumarias, pacientes comerciais para ir comprar, nova coleção e não sei o quê. Eu já não faço isso, está completamente fora de questão. Dicas para cozinhar aproveitando ao máximo e com poucos recursos. Os prefeitos. Ok, eu achei esta pergunta também muito interessante. Eu vou basicamente dizer aquilo que eu tenho feito ultimamente. Aqui na Tailândia eu sempre tive um misto de comer fora e cozinhar em casa. Isto porque eu adoro a cozinha tailandesa. Aqui na Tailândia vocês conseguem encontrar restaurantes muito caros, mas também conseguem encontrar restaurantes muito baratos. Ou seja, é bastante democrático nesse aspecto aqui. E eu adoro comida tradicional tailandesa. Portanto, eu sempre fui muito a restaurantes. Agora, como estamos em época de quarentena, portanto está mesmo tudo fechado, eu fui obrigada a cozinhar mais. Nada que eu não goste. Eu gosto imenso de cozinhar, eu gosto de inventar. E às vezes até chega a fazer coisas que não têm pés nem cabeça só porque tive a inventar, sabem? Mas aquilo que eu acho muito interessante nós termos em casa, que é de facto uma coisa que vai permitir que nós não estejamos efetivamente sempre a sair de casa, é por um lado ter frutas congeladas. Eu neste momento tenho mangas congeladas, a manga inteira, sabem? Tenho mangas inteiras congeladas, tenho bananas, tenho frutos vermelhos, uma saqueta de frutos vermelhos, açaí e pronto, a nível de frutas tem logo assim imensa coisa congelada para fazer batidos, por exemplo, ou para colocar em cima das minhas panquecas matinais uma banana ou frutos vermelhos como eu fiz hoje. Depois, outra coisa que eu também gosto de ter sempre e infelizmente aqui na Tailândia eu não consigo ter muito porque aqui não há muitas leguminosas como nós temos em Portugal, por exemplo, mas eu gosto sempre de ter grãos em casa, grãos secos. Eu compro a granel, eu levo o meu fresquinho, o meu saquinho de pano, chego à merceria e compro a granel. Da mesma forma que também compro o arroz a granel. Para além de estar a evitar comprar embalagens que vêm em plástico, é muito mais barato, é muito mais saudável e é incrível porque nós podemos ter esses produtos armazenados em casa em frascos de vidro, por exemplo, durante imenso tempo, não ocupam muito espaço e quando vocês vão demolhar essas leguminosas elas crescem imenso, portanto são sempre ingredientes que eu gosto de ter em casa. Depois gosto também de ter sempre frutos secos, que é bastante também enriquecedor para a nossa alimentação e tenho sempre leite de coco, por exemplo. Agora, dicas para aproveitar realmente os recursos como pré-feitos, eu não costumo cozinhar para sobrar, sabem? Eu, pronto, a única coisa que eu efetivamente, eu estou tentando lembrar, mas a única coisa que eu me lembro efetivamente que eu faço para sobrar são os hambúrgueres de leguminosas. Eu fiz o vídeo há pouco tempo, vou deixar aqui o card. Aqui, aqui, para vocês verem, é realmente um hambúrguer que eu faço para congelar e depois para ter sempre à mão para fazer, mas de facto, se desse lado houver alguém que tenha essas dicas para os produtos realmente que vão sobrando para nós aproveitarmos, deixem-me por favor aqui nos comentários que eu acho que vai ser interessante para toda a gente. Bom, olá, sobre o no-poo, sobre o teu cabelo. Ok, então pediram-me efetivamente para falar aqui um bocadinho do facto de eu não lavar o cabelo já que há dois anos, acho que vai fazer dois anos. Olha, não sei, eu acho que já me perdi. Não sei, a última vez que eu lavei o cabelo, com aquela rotina que eu tinha, foi na Holanda, portanto, é fazer as contas, eu tenho que ver isso. Foi também uma altura em que eu estive a fazer imensa pesquisa, porque eu fiquei... Como é que é possível as Índias terem o cabelo tão bonito e efetivamente não usarem shampoo, por exemplo? Claro que as Índias mais urbanas utilizam, mas eu estou a falar mesmo da malta que vive no meio da selva, sabem? E eu sou muito admiradora do povo indígena, seja de que país for, e realmente foi uma coisa que me cutucou aqui na cabeça, do tipo, como é que eles têm aquele cabelo maravilhoso. E então andei a pesquisar e cheguei a esta técnica, que de facto é o NoPoo, que eu também fiz um vídeo na altura a explicar em que é que consiste. E de uma forma muito rápida para elucidar quem efetivamente nunca ouviu falar desta técnica, é uma técnica que exclui qualquer shampoo, qualquer lavagem com shampoo e rejeita qualquer produto que tenha à base de silicones, petrolatos, sulfatos. Isto tudo porquê? Porque eu percebi que a rotina que os anúncios, os spots publicitários nos passam, aquilo é enganador, é super enganador. Porquê? Porque nós quando estamos a lavar o nosso cabelo com um shampoo desses ditos normais, são efetivamente produtos que têm uma quantidade absurda, absurda de sulfatos. Sulfato é um ingrediente que é colocado em várias coisas, tragente para a loiça, tragente para a roupa, shampoos e o sulfato é responsável por fazer aquela espuma. Em todo o caso, fazer espuma não é sinónimo de estar bem lavado. Claro que nós acreditamos nisso porque já é um conceito, uma crença que nos foram colocando no nosso cérebro ao longo destas décadas todas com os spots publicitários, mas eu lembro-me bastante bem de vários produtos que não fazem espuma nenhuma e que são efetivamente dedicados para pessoas que tenham, nomeadamente, a pele bastante sensível. Eu até acho que a marca de um que me estou a lembrar é Olioba, que é, eu acho que é esse o nome, que é basicamente um gel de douche que não faz espuma e lava super bem e a vossa pele fica super nutritiva. Portanto, e hidratada. E basicamente, nós quando estamos a utilizar shampoos que têm sulfatos, nós estamos a retirar toda a oleosidade, toda a sujidade do nosso cabelo e eu posso-vos garantir que o óleo mais caro que vocês podem utilizar no vosso cabelo é o que o vosso couro cabeludo produz, porque é exatamente aquilo que o vosso cabelo precisa. Agora, quando nós estamos a agredir demasiado o couro cabeludo e o comprimento, o que vai acontecer é que o cabelo vai ficar super agredido, super descascado, foi descascado a mais, sabem? Quando vocês cortam uma coisa a mais, é isso que... Imaginem, nós estamos a lixar a parede, uma parede, um carro, seja o que for. Quando lixamos a mais, sabem? É isso que esses shampoos fazem. Portanto, e aquilo que acontece, por outro lado, é as máscaras e os condicionadores que têm derivados do petrolato, por exemplo, ou de silicones, o que vão fazer é, para além de não irem nutrir e hidratar o vosso cabelo, vai criar uma camada superficial que vai dar uma aparência que está a brilhar, claro, aquilo vem do petróleo, mas o que faz é plastificar o vosso fio. Portanto, dá uma falsa ilusão que o vosso cabelo está saudável e, de facto, não está. Portanto, o nosso cabelo está super carente de uma boa hidratação porque ele está impossibilitado, porque quando o lavamos retiramos demais, depois põe-nos uma película. Enfim, e efetivamente foi isto tudo que me fez procurar, de facto, uma técnica que me ajudasse a ter um comportamento mais saudável com o meu cabelo. E eu descobri esta que parece, assim, meio radical, mas há uma intermédia que é a Low Poo, que eles utilizam shampoo. Bom, o que é que eu estou a fazer agora, passado dois anos, o que é que aconteceu? Eu continuo com esta técnica, se calhar posso-vos dizer que adaptei. Acho importante que cada pessoa, efetivamente, conhecer, ver como é que o cabelo vai reagindo e tomando providências nesse sentido, porque efetivamente todos os cabelos são diferentes, tudo é mesmo diferente, portanto, cada pessoa tem que analisar as suas necessidades. E então, o que é que eu percebi? Eu percebi que, regra geral, de dois em dois meses, eu coloco, faço uma nutrição com óleos no meu cabelo e eu já usei várias técnicas que o Low Poo admite que serem boas para tirar óleosidade e, de facto, às vezes funciona, outras vezes não funcionam essas técnicas comigo. Portanto, eu cansei um bocado disso. Nesses dias que eu, efetivamente, utilizo, então, o óleo, eu faço uma lavagem muito odd-leve com shampoo natural. E porquê que eu digo que é muito odd-leve? Porque outra coisa também que a publicidade nos enganou e que nos engana muito é na quantidade de produto que nós normalmente colocamos. Claro que para eles é fantástico porque quanto mais nós usamos, mais vamos comprar. Mas, ao fim e ao cabo, aquele produto é bastante consistente, bastante concentrado e eu coloco um bocadinho de nada de shampoo, não chega a uma noz, uma amêndoa, vá, e coloco numa embalagem que eu tenho vazia, já para esse efeito, e coloco lá dentro. Depois coloco, encho a embalagem metade de água, agito muito bem e esse shampoo ficou, então, diluído e é com esse produto que eu faço a lavagem. Estou a ver bastante diluído. Portanto, são essas as atualizações que eu fiz à minha técnica do no-poo. Do que precisas realmente? Olha à tua volta e vê, efetivamente, aquilo que te faz falta. Bom, esta questão é muito interessante e depende do contexto, não é? Se estivermos a olhar no meu contexto diário, aquilo que me faz falta, efetivamente, é ter uns trapinhos para vestir, que é basicamente aquilo que eu tenho vestido. Hoje, por acaso, estou a utilizar aqui esta camisa, porque não está assim tanto calor hoje, mas, pronto, basicamente aquilo que me faz falta é uns trapinhos para vestir, porque aqui, efetivamente, está sempre bastante calor. Não preciso de muita roupa, até porque eu estou sempre a vestir o mesmo, para ser sincera. Faz-me falta o meu telemóvel, faz-me falta esta câmara para filmar, faz-me falta o tripé, o computador para trabalhar sem sombra de dúvidas e alguns produtos de skin care. Pouca coisa. Eu, aquilo que eu tenho, eu, há produtos que utilizo todos os dias, há outros que não. Portanto, efetivamente, quando nós vamos ver, nós não precisamos de muita coisa para viver. E quando eu comecei todo este processo, e é um processo que eu acho que durará para sempre, este processo de destralhar a vida, de minimizar efetivamente aquilo que nós temos, neste momento faz-me muita confusão ter muitas coisas. Portanto, eu, para além de tentar, efetivamente, ver aquilo que eu tenho constantemente, aqui na Tailândia não é difícil, porque eu não tenho aqui todas as minhas coisas, mas vou revendo. Abro, às vezes, a gaveta das meias, deixa eu lá ver o que é que eu tenho aqui de meias e por aí vai. Eu estou muito polícia no que se prende àquilo que entra de novo em casa. Portanto, efetivamente, se entra alguma coisa, tem que sair uma ou duas, porque não me faz sentido, efetivamente, estar a acumular. É uma aflição para mim, neste momento, acumular e ter coisas a mais. Para além de ser uma grande poluição visual, faz mesmo muita confusão ter muita coisa. Bom, eu vou responder a mais uma questão e eu vou deixar as próximas para o próximo vídeo, senão este vídeo fica muito grande. Olá, Neuza, a minha questão é como fazes para controlar as compras por impulso? Bom, as compras por impulso, eu costumo fazer, é pensar, é olhar para o produto e realmente pensar se eu preciso, efetivamente, daquilo e pensar se não há nada que eu tenha em casa que, efetivamente, eu não possa substituir por aquilo. Se, efetivamente, eu vir que eu preciso mesmo daquilo e não tenho nada que substitua, eu compro. Também, nesse aspecto, também não vou estar a ser demasiado rigida comigo própria, mas eu penso sempre. Posso-vos dizer que, antes, compras por impulso era o meu nome, do meio. Eu estava a caminhar, já entrava numa loja mesmo para comprar. Não preciso de nada, mas eu vou comprar. E depois, mal eu via qualquer coisa, fosse o que fosse que eu gostasse, eu acarrava para comprar. Eu nunca na vida pensei, será que eu tenho alguma coisa lá em casa? Não, eu queria comprar porque aquilo era giro, eu adorei, quero e pronto. Eu nem sequer pensava. Portanto, estou muito contente por, efetivamente, eu me ter disciplinado nesse aspecto. Estou mesmo muito contente. Portanto, parabéns de mim e para mim, porque estou muito mais leve a viver desta forma. E, de facto, para mim faz muito sentido. Como também já vos disse no outro vídeo, o conceito de minimalismo, lá está, não serve para nos meter dentro de uma caixa, porque se for para isso, já não quero. Já temos demasiados padrões e, enfim, caixas não, por favor. Porque, na minha concepção, há pessoas que têm muita coisa e, ainda assim, a meu ver, são minimalistas. Porque são coisas que elas utilizam e que, efetivamente, faz falta na vida daquela pessoa. Portanto, acho que cada pessoa deve fazer como achar melhor e como for saudável acima de tudo, que é esse o intuito. É que fiquemos mais leves e saudáveis, não que seja uma coisa que nós estejamos presos. E é isso, espero que este vídeo vos tenha feito companhia no dia de hoje e vou esperar então os vossos comentários. Não se esqueçam de deixar o vosso grande like se é um conteúdo que vocês gostam. E é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo.